Oi! Eu tô aqui, gente, pra falar de um assunto muito legal. Muito legal que eu digo, tipo, que muitas pessoas têm dúvidas, sabe? Tipo, eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo. Tipo, é meio óbvio, mas tem pessoas que não entendem, sabe? Eu parei pra pensar uma vez. Tem gente que nunca nem ouviu falar, tipo, desse mundo cacheado, tipo, do que é uma transição, sabe? Não que é, tipo, que a pessoa que pode largar aqui, que pode voltar a ter o cabelo cacheado. Isso são coisas que nem todo mundo tem o conhecimento. E é isso que eu quero gravar pra vocês. Então, vem comigo. A pergunta que não quer calar. Van, quero os meus cachos de volta. O que eu faço? Eu não sei se isso vai ser possível, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo, muito cansativo. Eu só quero abordar algumas coisas que vocês precisam saber. Quero entrar em transição. O que que eu faço agora? Eu diria o que você não faz. Química. Larga. Qualquer coisa que vai alterar a estrutura natural do teu fio. Larga a mão. Sério. Tipo, ah, vou passar por transição usando chapinha. Não existe isso. Eu sou a prova de viva disso. Na minha história, do meu cabelo, no meu período de transição, que eu vou deixar aqui embaixo, eu digo que eu usava apenas chapinha na minha franja e ela estragou toda. Eu precisei cortar ela toda de novo, como se eu tivesse feito química, que no caso eu não fiz. Então, não tem essa. Olha, a chapinha, ela causa um efeito no teu cabelo chamado de efeito memória. De tanto atualizar ela, ela vai entender que o fio é pra ficar daquele jeito. E vai ficar. E tem gente que até consegue, depois de um tempo que largou, consegue que o cabelo volte à forma normal. Só que eu não consegui. Eu consegui, tipo, 20%. Ele foi encaixando pouquíssimo. Mas o que eu precisei fazer foi deixar crescer como se fosse uma química e ir cortando até a parte natural crescer. A parte natural que nunca tinha usado chapinha. A parte natural mesmo. Não de química, natural da chapinha. Pra você ver. Como eu sofri o efeito da chapinha como se fosse uma química. Então, chapinha corta. Chapinha não combina com transição. Primeiro de tudo, já falei, né? Larga a química. Assim, ou você vai passar de fato pela transição ou você vai, tipo, dar uma guinada bem radical que é fazer o Big Shop. Vocês têm essas duas alternativas. Vão, então eu vou passar por transição. Eu não quero cortar meu cabelo e ficar, tipo, estilo Joãozinho. Eu não quero... Eu não tenho essa coragem. O que que eu faço? Você vai deixando seu cabelo crescer. Lembrando, gente, que quer entrar em transição, hidratação, cronograma. Você vai hidratar muito seu cabelo. Porque ele sai detonado da química. Por conta dele, tipo, processo químico, sabe? E aquilo estraga o cabelo. Pra você ter ideia, até o cabelo que vai crescer depois da química, ele vai vir um pouquinho estragadinho. Você pode perceber que é chamado Scab Hair. Que até hoje eu sofro disso na minha franja. Então, até ele ficar num tamanho razoável pra que eu possa cortá-lo. E também, se você... Ah, eu não consigo viver com duas texturas. Texturização. Eu não tenho vídeo sobre texturização, gente. Mas aqui no YouTube mesmo, você já pode... Você pode estar encontrando. E quebra muito galho. Então, eu fazia essa que é tipo uma trança de duas pernas. E o meu cabelo se deu muito bem. E eu consegui passar tranquilo, sabe? Ele cachê legal. E isso é tipo um modo pra que você venha passar, entendeu? É temporário. Vai passar. Você vai hidratar ele e o seu cabelo vai crescendo. E você vai cortando as partes lisas, entendeu? Então, é isso. Deixei a química. Vou trabalhar no meu cabelo. Vou hidratar o meu cabelo pra ele ir crescendo. E vou cortando. Se você quer aderir ao Big Shop, o que é Big Shop? Big Shop quer dizer grande corte. Grande corte, tipo aquele corte radical. Porque o teu cabelo tá assim com química. E você deixa ele crescer um tanto legal e corta. Tem gente que tipo, ah, entrei em transição, rapa a cabeça. Sério. E tipo, tem as pessoas que deixam crescer um pouco. Pra ficar tipo aquele estilozinho, é, bem curtinho, mas feminino. O Big Shop é isso. Você vai adiar toda a química do seu cabelo. E vai deixar ele crescer todo naturalzinho. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido mais ou menos. De como é. O que é que vocês vão fazer. Porque você quer entrar em transição. O que é que você pode fazer primeiramente. Eu vou tá fazendo mais vídeos explicando sobre isso. Isso aqui é pra, tipo, aquela pessoa que quer entrar e não sabe. Tipo, eu não sei pra onde é que eu vou. Não sei de nada. Então é isso. E eu espero que vocês gostem de força na transição, tá? Que você vai passar. E você vai ver como vale a pena. Ter o seu cabelo naturalzinho. Seu cabelo do jeito que você nasceu. E lindo, tá? E eu não esqueci dos meus tutoriais. Que eu vou voltar a fazer. E tenha paciência comigo, tá? Eu vou voltar a fazer. E vai dar tudo certo. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho